De casa aí, né? Como estão aí as suas finanças, o endividamento, gente, entre os paranaenses? A estimativa é que cerca de 90,7% dos paranaenses estão aí endividados. Pra falar sobre esse assunto, né? Sobre inteligência financeira, tô aqui com o consultor empresarial Rogério Karpovisky. Olha, o sobrenome já é chique ali, gente. Pra falar pra gente, e se você de casa já quer saber sobre isso, tá com dúvida também sobre financiamento, né? Sobre dívida. 4599254747. Bora lá interagir com a gente? Boa tarde, Rogério. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado novamente pelo convite. Uma honra estar aqui. Parabéns pelo programa. Não, e eu quero saber quais as dicas que você vai passar pra gente, né? Sobre essa construção da inteligência financeira. O que que é isso? Porque quando a gente fala em finanças, todo mundo fala, ai meu Deus, eu não sei lidar com isso. Como que é isso? Como lidar com isso? As pesquisas falam ali, né? 94% dos paranaenses não têm inteligência ou não sabem o que que é inteligência. Eu separo ela em três tópicos. Você ter um autoconhecimento, seria uma delas. Fazer um bom planejamento financeiro e você ter uma atitude. Então esse blend dessas três informações é o que eu trago como... Não, é bom. Isso traz uma inteligência financeira pra pessoa. Autoconhecimento. Eu saber realmente que eu tenho uma deficiência. Eu nunca fui instruído sobre ter uma educação financeira bacana. Não se falava. Nem se falava, né? Então reflexo tá aí, né? Então, e o que me preocupa mais vendo a estatística é que esses jovens de hoje fazem parte desse estudo ali, né? Então como é que vai ser o filho deles, né? Então essa busca que eu, né? Graças a você, tô me dando espaço dessa minha bandeira de fazer as pessoas governarem a vida financeira delas. É o que eu tenho levado aqui e trazendo pra você a questão do... Você ter atitude. Saber, não. Eu tenho uma dificuldade com o financeiro. E eu, igual a gente tava vendo na reportagem, né? É isso que eu ia comentar. Eu vou suceder, né? Essa... A sucessão ali. A sucessão desse... Diz disso, não entendo. Exatamente. Não tem como a gente fazer a autocirurgia, né? Então eu tenho um problema no joelho, eu vou aonde? Eu vou a um médico especialista. Então é basicamente esses três complementos, assim, que eu vejo que a gente consegue ter uma inteligência financeira e sair talvez desse aperto, né? Dez de cada... Nove de cada dez paranaísos estão endividados. E assim, Rogério, como é essa aplicação da inteligência financeira pra o planejamento tanto de contas como investimentos ali? É você realmente usar o planejamento como... Se eu ganho mil reais, eu não posso gastar mil e quinhentos. Você começa, através de você fazer esse planejamento, você começa a entender um pouco melhor do teu estado financeiro. Então eu sempre busco muito a tecla, assim, pera lá, eu não estou com problema, estou endividado, então vamos dar um basta aqui, eu chamo de stop and go, voltamos a estaca zero aqui. O que que eu tenho pra usar a minha... Agora o que eu tenho? Eu tenho mil reais, eu vou ter que viver abaixo de mil reais. Exatamente. Ou até menos que isso. Ou até menos que isso. E através disso você vai trabalhando o que eu costumo dizer de centro de custo. Então pra lá, aquela pizza do final de semana, eu já tenho que diminuir, porque eu não tenho, né, essa questão, eu não tenho mais esse dinheiro. Então são realmente criando centro de custo pra você poder ter uma vida financeira um pouco mais saudável. E assim, quais seriam as dicas pra controlar isso então? Porque a gente sabe que não é fácil, principalmente quando você tem um cartão de crédito na mão, você fala, ai não, vai mexendo ali, então, como controlar isso? A gente volta no planejamento, né, você realmente saber ali, pera lá, eu tenho final de semana, é 10 reais? Não é 11, não é 15, são 10 reais. Então você trazer pra uma planilha, seja um caderninho, tem vários materiais gratuitos na internet que você pode ir lá, um PDF, imprimir, você começar a controlar, e isso vai te dar uma clareza maior das suas informações que você tem no teu financeiro. E através disso você começa a ter essa inteligência. Quando você começa a aprender a escrever, você não começa lá na, escrevendo uma redação, você começa a, e é mais ou menos quando a gente fala de financeiro, é a mesma coisa, só que nós brasileiros, eu já sou PHD em finanças, eu já quero administrar do meu jeito, porque o meu pai fez assim, porque o meu amigo fez assim, meu amigo tá lá com o tênis dele, eu também posso. Então, essa nossa competição, imediatismo, que acaba, que a gente acaba não sendo inteligente, não que a gente não tenha inteligência, mas a gente coloca a nossa energia fora daquilo que a gente poderia ter colocado no papel. Pera lá, se eu planejar, eu consigo, né, consigo agora ir lá e comprar na impulsão, na compulsão, a conta não vai fechar com certeza. Ainda mais agora quando você tem internet, tudo fácil na sua mão, você fala uma palavra, eles já começam a mandar ali pra te provocar, esses aí seriam esses gastos desnecessários? Com toda certeza, é aquela história, né, você não fez um planejamento, então você não, então você, ah, não, eu mereço, né, eu mereço esse copo, né, e acaba você, como você não tinha um destino, então qualquer destino pode ser o destino, né, que você quer. Então por isso que eu volto na tecla de você ter esse autoconhecimento, você saber, eu tenho deficiência, eu preciso colocar ali, opa, eu quero ir pra Cascavel, eu não vou pegar o destino de Foz. Financeiro é a mesma coisa, eu quero conquistar o meu carro próprio, né, eu sei que eu tenho que abdicar talvez esses 300 reais que eu gastava com pizza nos finais de semana, pra talvez cabe uma parcela de um carro, então são, eu chamo assim, de escolhas, né, você começa a se abdicar de coisas pra você poder, né, possuir as outras, né. Então, basicamente na minha vida foi assim, né, baseado em escolhas. Rogério, mas assim, esses hábitos financeiros, né, quais são considerados saudáveis, então, até queria que você desse algumas dicas aí, até como as pessoas então de casa que estão assistindo a gente fazer um bom investimento, porque fala tanto investimento, cada hora você vai, até inclusive a internet fica falando pra você aqueles investimentos loucos, que até você olhar e falar, não, isso aqui eu não vou cair nesse golpe aqui, né. Então tem coisas assim que as pessoas tem que ficarem atentos a isso, né. Com toda certeza. Quando você fala a palavra investimento, ela é uma palavra muito delicada, porque volta no mesmo eu, a gente não tem inteligência financeira pra administrar os 30 dias do mês. E quando você fala em investimento, você tá querendo um retorno sobre aquilo. Só que muitas vezes eu vejo, muitas vezes, pessoas endividadas investindo e querendo ter lucro. Então, assim, não fecha, não vai fechar as contas. Então, quando você fala em investimento, eu particularmente, quando eu invisto, eu empreendo, eu vou pra empresas, minhas empresas. Investimento tem bolsa de valores, eu particularmente tenho 300 reais na bolsa de valores, porque não é uma coisa que eu domino. Se eu for investir na bolsa de valores, o que o Rogério vai fazer? Eu vou estudar, vou me qualificar, vou procurar o melhor do mercado e vou me rodear com eles. Então, é o que eu vejo que as pessoas não fazem. Elas querem aquela, coloca mil reais aqui, que mês que vem você já tem 500 reais. Então, esse tipo de investimento não tem como dar certo. Então, conselho, planejamento financeiro, começar ali, você realmente, deixar sobrar no final do mês e começar um investimento que tá lá na conta poupança dele lá. Coloca lá. Se a pessoa não sair das dívidas, já é um bom investimento, já tá no lucro. E daí ali você começa a ver o jurinho da poupança mesmo. Ô, gostoso, legal. E daí você começa a aprimorar melhor. Aí você vai pro caminho empreendedorismo, bolsa de valores. Aí tem vários caminhos que a gente pode vir falar em outro momento. Rogério, mas é correto assim a gente dizer que a inteligência financeira, ela permite tomar decisões financeiras mais informadas também, é isso? Você tem mais certeza do que você tá fazendo? Com toda certeza. É aquela história. Você fez um bom planejamento, você sabe que você agora, sim, é possuidor daquele conhecimento. Então, a gente sabe. Se a gente quiser ir pra Foz do Iguaçu, qual o caminho que a gente quer? A gente já decidiu. Se a gente vai de bicicleta, vai de carro, vai de ônibus. Então, você fez esse planejamento antes. Então, agora é só esperar chegar o dia, entrar naquele e você ir. Então, o planejamento financeiro, quando você realmente, a inteligência financeira, quando você detém ela, você acaba facilitando a sua vida, o seu caminho. Então, você já se precaveu pra se furar um pneu numa viagem. E isso eu tô dando um exemplo da viagem, mas serve... Sair antecipado, horário... Sair antecipado, você se programar que vai ter que almoçar. Então, são várias coisas que você pode, no teu planejamento, rasurar ali e errar. A hora de errar é no planejamento financeiro. E é naquela questão da atitude, que a gente fala aqui. Pera lá, eu não... Agora, sim, eu sei exatamente pra onde eu quero ir. Sei exatamente o que precisa. E agora eu vou começar a governar a minha vida financeira. Então, esse mix, assim, eu acho que deu pra entender que seria realmente o... Pra pessoa realmente governar a vida financeira dela e tendo a inteligência financeira. Fica muito mais leve. E daí vem a sensação, né? De dever cumprido. Da sensação que a inteligência financeira lá traz. Que é você... Ah, eu tô lá, exufruindo de um jantar, porque realmente, né? Tá tudo certo, tá tudo em ordem, tá tudo tranquilo. Tô tranquilo, dormi. Aqui não tá fazendo parte daqueles 90... Poucos, 94% lá. Essa bolsa que eu comprei, realmente, vai ter um sabor diferente. Tô usando. Vai ter um sabor totalmente diferente. Exatamente. É o que a inteligência financeira traz. É exatamente o que eu venho, né? Com essa bandeira pra fazer. Que as pessoas realmente governem a vida financeira. Tendo também essa inteligência emocional. Porque muitas vezes a pessoa está endividada e acha que não tem... Não, calma. Calma. Passinho pra trás. Vai buscar conhecimento. Vai assistir uma matéria que nem essa. E que com certeza tem saída. Eu já peguei casos, assim, que era praticamente, né? UTI. Já não dá. Não tem mais jeito. Mas vamos dar o jeito. E com certeza tem jeito. Tem jeito, sim. E os bancos, às vezes, cooperativa de crédito, aquela coisa que eles fazem, ajudar você a guardar um pouco por mês. Você fala, ah, não, mas isso é muito, tal. Isso é legal também? Depois você vê o resultado que tá tendo juros ali, legal. É válido? É válido se você não tem uma dívida, né? Se você realmente está sobrando, porque... Se não está sobrando também, não adianta. É, porque talvez você tá pagando 13% no cartão de crédito e o banco tá lá te pagando 0,7. E isso é uma inteligência financeira. Exatamente. Pra você se organizar e entender o que tá acontecendo. Exatamente. E você é dono do teu dinheiro, de fato, né? Não deixar um gerente pra você que... Ah, mas vai que ele libera um crédito. Não, não, pera lá. Liberar crédito pra se dividir mais? Exatamente. A gente vai ter que estar pensando lá na frente. Essa é a questão da inteligência financeira. Você tá tomando as rédeas, realmente, da sua vida financeira. Você tá governando, de fato, a sua vida financeira. E é o que a gente mais vê. As pessoas... Ah, eu vou tocar o retativo, vou pagar a sua rotativa aqui, porque mês que vem, talvez vai liberar um crédito. Empresário mesmo... Hoje eu recebi uma ligação do empresário desesperado, que não tem mais. Aí a gente... Calma lá, vamos lá, respira, vamos lá. Semana que vem, vou aí. Então, pra quê? Pra poder, realmente, que a pessoa fica tão desesperada que qualquer coisa, ela começa a pegar e acha que não, tá tudo certo. Então, é...